Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cowboy Bebop, que é a nova série live action da Netflix que estreou nesta sexta-feira, dia 19 e é baseado no anime de 98, de mesmo nome. E por isso no vídeo de hoje eu vou falar com spoilers do que eu achei da série. Será que a série adaptou bem o anime? Será que uma boa adaptação é só fazer a mesma coisa que o anime faz? Será que a linguagem funciona também? Enfim, essas perguntas e algumas outras eu vou falar nesse vídeo e por isso que vai ter spoilers, porque eu quero entrar em alguns detalhes, então vão ter coisas específicas que eu vou precisar falar. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, em Cowboy Bebop a gente acompanha o Spike, ou o Destemido, também o Jet e a Faye, que estão tentando fugir do passado deles, enquanto eles estão em busca de procurados pela justiça e também pra sobreviver, né? É assim que eles têm o ganha-pão deles. Só que esse passado em certo momento retorna e eles não têm mais como se desvincilhar e vão ter que encarar os acontecimentos e também as consequências disso. Sempre que uma obra é adaptada de outra, eu gosto de falar um pouquinho a minha relação pra vocês entenderem como eu assisti aquela adaptação. Eu assisti alguns episódios do anime, não assisti o anime completo ainda, porque eu tava gostando bastante do que eu tava assistindo. E por se tratar de um anime de 98, obviamente por isso eu não tenho um apego emocional de uma memória do momento em que foi lançado e tudo mais. Eu assisti pra ver a série e inclusive gostei mais do que a série. E dito isso, eu preciso dizer que o que dá pra perceber logo de cara é que a série, ela tentou honrar ao máximo o anime. A gente vê como eles têm alguns cuidados em algumas cenas específicas, inclusive tem cenas que o close é bem equivalente ao que a gente vê no anime. O formato também eles utilizaram da essência, tanto nas vinhetinhas de chamada pro episódio, como a própria abertura. Só que ao invés de ser o desenho, a gente tem momentos ali com os atores e também o doguinho. Então deu pra perceber que eles tentaram ser o mais fiel possível. O que é um ponto super positivo, porque quando a gente vê essa adaptação de anime pra série ou pra filme, geralmente acontece alguma problemática muito grande, como foi o caso de Death Note também da Netflix. Porque Death Note é um anime que é completamente sombrio. Tem um peso muito grande no anime e quando foi pra adaptação, algumas cenas ficaram cômicas, mas cômicas de ridículo. Você ria de nervoso, então foi uma adaptação péssima que eles fizeram, não acertaram nem no tom do anime. Então aqui em Cowboy Bebop a gente vê que eles realmente conseguiram passar algumas questões aí do anime muito bem. Assim como a trilha sonora, a gente vê que entra em momentos que entraria normalmente no anime. Tanto que o primeiro episódio mesmo, né, quando eles começam a introduzir toda a questão ali da droga, do Red Eyes. Eles fazem igualzinho no anime, da mesma forma que a Catarina morre também, é uma cena muito bonita. Inclusive, a série, de uma forma geral, tem uma estética muito bonita. E todos esses acertos vêm do anime, porque já era diferente, né? A gente ter esse jazz aí de pano de fundo, de trilha sonora, que encaixa muito bem, fica muito bonito. Mas a série também tem seu acerto próprio, quando traz essa estética faroeste, meio dos anos 70, 80 ali, bem coloridona. O anime também é coloridão e eu acho que eles conseguiram fazer essa transição muito bem. Então a estética da série é uma das coisas que eu mais gostei. É uma série muito bonita. Mas também, quando a gente fala sobre fazer exatamente a mesma coisa, a gente tem que ter em mente que algumas coisas do oriental não funcionam tão bem pro ocidental. Se você for fazer igual, é quase como se você imitasse um sotaque. Você pode até tentar chegar próximo, mas não é igual. Um grande exemplo disso, inclusive, foi o próprio Round 6, recentemente, que é da Coreia do Sul. E tiveram, inclusive, algumas questões da tradução que se perderam ou se intensificaram pra gente pelo nosso entendimento. Que foi no caso ali que eu até tinha comentado da mulher chamando o cara de amor. E no final, a palavra que ela usava na língua original era mais algo relacionado a respeito. E não que ela tava emocionada, dona ali com o cara, como eu tinha sentido. Então, a gente tem sim diferenças culturais. E dito isso, eu repito que tentar fazer algumas coisas que a gente vê no anime não funcionam tão bem quando a gente tá falando de uma série americana. Como eu falei, é como você tentar imitar um sotaque. Você nunca vai conseguir ter um sotaque nativo. Só vai parecer que você tá tentando muito e, às vezes, pode até mesmo ficar escrachado. Agora, outra questão também que eu acho que não funciona tão bem na adaptação. Da mesma forma que eu falei que é um ponto positivo quando eles dão close em determinadas cenas que é igualzinha no anime. Vou dar um exemplo. No momento que eles pegam o ticket do recebimento de um dos caras que eles pegam ali, eles fazem a cena bem similar no anime. Mas em momentos que a gente tem cena de luta, em que eles querem dar um close no movimento, não fica tão bom. Porque a movimentação de um desenho de um anime é realmente totalmente diferente. Tem coisas que é humanamente impossível. Que, inclusive, a gente vê até, por exemplo, em momento que um dos vilões usa corda, né? Que acaba sendo um recurso natural se eles quiserem tentar fazer algo similar. Mas em algumas movimentações de luta mesmo, a gente não consegue ter a mesma agilidade. E como que a gente faz pra ganhar isso? Com movimentos de câmera. Ou você fazendo um corte mais rápido. E isso não acontece tanto aqui. Então, a gente vê isso tanto no protagonista, como também na Faye. Tem um certo momento que a gente vê ela fazendo um movimento agachado. Que também, se você não tá familiarizado com luta. Por exemplo, vai, a atriz aprendeu determinadas lutas ou movimentos de luta pra fazer a série. Mas ela não é uma profissional da luta. A gente consegue ver que ela tem uma certa dificuldade em fazer esse movimento mais ágil. É como você tocar um instrumento. Você toca mais rápido conforme você tem mais aprendizado, mais tempo de aprendizado. Então, eu sinto que essas questões, assim, da adaptação, na tentativa de acertar muito, acabou sendo um erro pra série também. Eu destaco uma cena de luta específica que eu gostei bastante. Que, assim, todas as cenas de luta a gente consegue perceber que elas são ensaiadas justamente por esse movimento de câmera não tão contínuo, tão rápido. Mas, na cena do capítulo 9, eu gostei muito que conforme eles foram andando ali, a gente tinha alguns momentos que o ambiente era fechado. E aí, eles iam abrindo conforme jogava alguém ali, ou dava uma porrada na parede e abria o local. Então, isso foi bem legal, porque acaba te distraindo um pouquinho do que tá acontecendo em cena. Porque várias coisas estão acontecendo naquela cena. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de filme, como, por exemplo, o John Wick, isso acaba sendo um peso grande pra mim. Porque John Wick realmente foi um filme que levou muito toda essa coreografia de cenas de luta. Então, acabou que foi algo que me incomodou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles também acertam bem o tom aí do que acontece no anime pra série. Tem muita cena de tiro. Inclusive, tem uma logo na cena inicial, que a moça, quando ela é morta, ela tira assim pra cima enquanto ela tá caindo. Isso é um negócio muito de anime. Então, eu genuinamente gostei muito disso. Inclusive, essa série inicial é maravilhosa. O primeiro episódio, de uma forma geral, eu gostei muito. Porque eu acho que ele apresenta muito bem aquele universo. Ele já te situa que tá no espaço, que é meio faroeste, mas ainda assim é espacial. Então, fica muito mais fácil de você se ambientar, que vão ter naves. E também facilita pra determinados lugares que eles acabam indo. Então, a apresentação da série, numa forma geral, é muito bem feita. Porque a estética tá muito bonita. A cena inicial é muito boa. Mas, conforme a gente vai acompanhando a série, ela acaba desandando e muito. E assim, gente, eu falo isso com um aperto no coração. Porque eu não sou o tipo de pessoa que eu assisto algo pra odiar. Ou eu assisto bem neutra, ou eu assisto esperando realmente algo bom. Porque eu, geralmente, só vou assistir o que eu tô realmente muito afim de assistir, sabe? Algumas vezes é porque tá falando muito, e aí eu acabo gostando ou não. Enfim, então, eu fui realmente querendo gostar muito de Cowboy Bebop. Até porque eu já tinha assistido alguns episódios do anime. E eu já tinha gostado do que eu tinha assistido. Então, eu realmente fui querendo gostar. E me parte muito o coração ver que eu não gostei de forma alguma dessa série. Eu consigo destacar esses pontos positivos. Porque, realmente, assim, quando a gente tá falando de uma série de um filme, a gente não tá falando necessariamente só do ator. Se a atuação foi boa ou não. A gente tá falando de uma forma geral. Então, é por isso que eu tô falando. Eu gostei muito da estética, da ambientação. Gostei que dá pra perceber que eles se esforçaram, realmente, pra deixar parecido com o anime. Mas algumas coisas não transicionaram bem nessa adaptação. E conforme a gente vai acompanhando a série, que eu falei que ela acaba desandando, é muito por causa do tempo da série. Ela, com certeza, não é uma série maratonável. E eu digo pra vocês que eu nem assisti maratonando porque eu não consegui. Então, eu assisti bem pausado. E, pra mim, o problema também tava ao longo dos episódios. Porque ele tem uma chamada inicial sobre o passado desses personagens. E você fica muito curioso com isso. Mas muito se perde tempo quando tem esses momentos de perseguição dos bandidos. E não me levem a mal. Porque isso também é algo que acontece no anime. Só que no anime, às vezes, o foco nem é o bandido. Isso acontece, sei lá, em 5 minutos. E depois percorre com a história e tudo mais. E, ainda assim, mesmo que fosse um episódio inteiro, são 26 minutos. E, aqui, a gente vê eles indo atrás de bandidos durante os 40, 50 minutos. Tem episódio que tem uma hora aí na série, né? Então, em certo momento da série, a gente já tá muito cansado. Quando eu tava lá no episódio 5, eu via que a história não tava andando muito. Tava tendo muita repetição. Eles estavam indo atrás dos procurados. E pouco se falava sobre aqueles personagens. Mas eu gostei, por exemplo, em alguns episódios que eles acabavam intercalando a história dos três. Então, meio que, ou cada um ia pra um lado, ou dois ia pra um lado e o outro pro outro. E acaba tendo meio que a mesma temática o episódio, vamos colocar assim. Mas, ainda assim, de uma forma geral, eu achei que foi bem cansativo no próprio episódio. Mesmo se fosse uma série pra assistir semanalmente, ainda assim, teria sido cansativo pra mim. Esse que é meu ponto. E, por isso, também, eu acabei gostando mais de episódios que eram experimentais. Tem um que é bem Matrix, que é no episódio 6, em que ele tá num looping de realidade ali. Então, foi um episódio que eu gostei bastante. E, obviamente, eu gostei do episódio 9 e o 10, que são os últimos episódios. Porque era justamente sobre a história que eu queria saber, que eu queria acompanhar. Só que aí, de novo, até chegar ao episódio 9, foi muito cansativo. Foi custoso pra mim assistir a série, sabe? Então, ela é uma série que ela não tem um andamento legal e ela te traz uma premissa que eu acho que ela deveria ir entregando um pouco mais ao longo dos episódios e não deixar pra contar tudo ali nos dois últimos. Eu nem tenho problema com série que faz isso, tá? Eu, inclusive, até gosto e acho que faz super sentido pra história você deixar o principal ali pro final. Mas eu senti que faltam algumas construções, como, por exemplo, por que que ele era conhecido como o destemido? Isso é algo que poderia introduzir e, inclusive, trazer um pouco mais de proximidade com aquele protagonista, sabe? Por que que ele era um cara tão fodão, tão bonzão? Porque, ao menos, você admiraria pequenas características daquele personagem. E, no final, acabou ficando tudo muito misterioso. Eu entendo por que, de certa forma, esse protagonista que a série faz a gente gostar, ele acaba sendo imperfeito. Porque, no final das contas, ele traiu o amigo dele. Mas, ainda assim, eu senti que faltou entregar um pouquinho mais da construção desses personagens previamente pra gente ter uma conexão maior. Gostei muito da Faye e do Jet aqui na série. E eu acho que é muito interessante como eles formam esse grupo completamente um diferente do outro. E, ainda assim, funciona, principalmente quando a gente tá falando mais dessa dupla, né? O Jet e o Spike, porque ele era do sindicato e o Jet era um policial, sabe? Que não seria uma combinação que daria certo. E, inclusive, quando eu tava falando do background, né? Que eu senti falta, eles podiam introduzir um pouco mais, por exemplo, o sindicato. Deixar um peso maior. Talvez trazer um contexto maior ali do bar, da Julia. Pra gente, pelo menos, ao longo ali da série, tentar cruzar algumas histórias. E tentar degustar mais essa série. E, pra mim, acabou ficando meio que uma entrega muito grande, mais pro final mesmo. Ai, gente, outra coisa que eu não posso deixar de falar, que eu quase esqueci, é que eu não gostei da caracterização do Vichos. A gente consegue ver outros personagens que usam peruca, mas o Vichos, ele ficou quase que caricato ali. O personagem, ele é realmente sombrio. Eu acho que o ator, ele entrega isso. Mas, realmente, eu não gostei de como ficou. E ainda mais numa série que tem efeitos que são legais, sabe? Eu gostei dos efeitos, eu gostei da estética da série. Mas, a peruca foi um negócio que me tirou muito do personagem. E da seriedade dele, em alguns momentos. E, ainda, sobre esses episódios serem prolongados. A gente vê que eles tentam encher com algumas histórias que não eram tão necessárias. Vou dar dois exemplos aqui. Um foi com relação a Fei, quando eles trazem, principalmente, a relação da mãe dela com o Minky. Tem algumas coisas que eram completamente desnecessárias, que poderiam sair dali. E a outra foi aquela mulher da árvore. Isso no anime é algo tão mais rápido. Eu consigo entender algumas coisas que eles modificaram na adaptação e tudo mais. Mas, realmente, foi algo que perdurou demais. E aí, é o que eu tô falando. Tipo, o episódio, ele vai ficando muito longo. E aí, os 40 minutos do episódio, acaba parecendo que você tá 2 horas. Eu já não sou muito a favor de séries com 10 episódios, de uma forma geral. Sempre que eu assisto uma série com 10 episódios, hoje em dia, tudo bem que pode ser um costume muito grande, por já estar acostumada com séries de 8. Mas, a gente consegue perceber momentos que poderiam cortar facilmente. Vou dar um exemplo. Se eles colocassem duas quests ali, pra eles irem atrás de dois bandidos em um episódio só. Isso traria um dinamismo maior. Porque a gente sabe que toda essa procura dos bandidos é meio que só pra afastar eles realmente desse passado. Então, é natural que a história do passado venha muito depois. Porque é quando eles vão precisar encarar realmente. Mas, ainda assim, eles poderiam ter trazido mais dinamismo em algumas questões dos episódios, sim. E talvez a solução seria trazer duas caças aí, ao invés de uma. Então, assim, gente. Realmente foi uma série que eu assisti muito empurrando. Porque eu sabia que vocês iam querer vídeo aqui. E foi uma série que... Eu tava curiosa pra saber como que ia finalizar. Mas, não seria uma série que se tiver uma segunda temporada, bem provavelmente eu vá acompanhar, sabe? Que eu acho que vai. Porque aquele final deixa uma possibilidade aí pra ser explorado. Mas, do jeito que tá sendo tão criticado, pode ser um negócio bem que nem foi Legado de Júpiter. Que teria uma continuação na história, claramente. Mas, foi cancelada e não vai ter continuação. Eu sinto que a série, ela vai funcionar pra um grupo muito pequeno. Seja alguém que goste mais de um estilo do faroeste, do gênero mesmo. Ou que goste de gênero de luta. Eu já acho que é uma série que ela não é muito abrangente pro público geral. E nem é porque a pessoa não necessariamente viu o anime, tá? Porque quem não viu o anime consegue entender muito bem essa história. Quem são esses personagens. É ambientado. Eles te dão esse contexto. É realmente uma problemática muito mais de enredo. E de algumas movimentações, a série falta dinamismo. Eu acho que esse é o ponto real, assim, da série. Enfim, é muito triste. Porque, realmente, a gente consegue ver que eles tiveram muito respeito à obra original. Isso a gente não pode negar assistindo Cowboy Bebop. Ou que eles escracharam, como foi o caso do Death Note. Que foi pra um tom completamente diferente do que é o anime. Eu acho que eles tentaram, realmente, fazer uma adaptação anime-série. A única coisa que eu sinto é que eles esqueceram algumas coisas básicas. Que fazem você querer maratonar uma série. Você querer acompanhar a história. Então, é muito estranho, por exemplo, você trazer um episódio com tempo de série. Mas não trazer o dinamismo que o anime tem. Então, assim, gente. Assistam o anime. Realmente, é muito diferente. Tem inteirinho na Netflix. É um anime que é bem profundo. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da série Cowboy Bebop? E se você assistiu o anime? Não assistiu? E se você não assistiu nada do anime? Como que foi o seu contato com essa série? Porque, às vezes, foi diferente. Até porque você não tem um comparativo com o anime. Então, vamos discutir. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei. E compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação. Pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau.